Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui no nosso lindo e esbelto mapa de Minecraft Hardcore, mano. Olha só como o nosso mapa tá ficando demais, mano. Pra quem não tá ligado, no último episódio de Hardcore, nós fizemos essa farm de comida aqui, ó. Semi-automática, porque farm de comida não tem nenhuma automática, né? Tem aquela do Sol Deu, mas eu não curto muito fazer ela. Então eu fiz essa daqui bem bonitinha, tô esperando ela crescer aqui, ó. E quando ela crescer, eu aperto esse botão, ele espalha a água, pega a semente, faz um bagulho lindo. Nossa, mas eu fiz um monte de coisa no último episódio, então aqui no Viu já passa lá, que é muito importante. E, aliás, tudo bom? Como vocês estão, galera? Vamos? Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer um portal customizado aqui no Minecraft, mano, no Minecraft Pro 17. Temos aqui o nosso portal bem feio, por sinal, do Nether aqui. E hoje nós vamos dar um grau nele, fazer um portal customizado. E pra isso a gente vai ter alguns auxílios bem legais. Eu coloquei dois datapacks novos aqui no mapa e suport pra caramba os dois, eu acho. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei no vídeo aí. Chega aí no gostei, datapão no gostei, deixa o gostei azul aí. E se inscreve no canal, falta menos de 7 mil inscritos pra gente chegar a meio milhão, mano. Nunca a gente enxerga nesse número. Mas estamos quase lá, então deixa o gostei e se inscreve. E vale lembrar que cada vídeo de hardcore, na média, eu gasto de 6 a 8 horas pra gravar um único vídeo. Sem falar que os editores também gastam esse tempo pra fazer o vídeo. Então, de verdade, a maior forma que vocês podem fazer é pra agradecer o Mano Lajota e deixar ele feliz, mano. Deixa o gostei no vídeo, mano. Desce aí, de verdade, e deixa o gostei que vai mudar meu dia. Na segunda-feira, 12 e 12 da tarde. Tá meio calor hoje, né? Vou nadar um pouquinho, vou nadar. Ai, ai, clima é bom pra nadar, né? Ah, verdade, deixa eu contar pra vocês sobre os dois datapacks que eu baixei. Pra mostrar eles, eu acho que a melhor forma vai ser fazendo alguma ferramenta de ouro. Porque é a que gasta mais rápido, né? Bom, o primeiro datapack que eu coloquei no mapa hoje é um datapack que ele avisa a gente quando a durabilidade de algum item chega em 10%. E por que você fez inchada, Lajota? Porque a inchada é estragar muito rápido, ainda mais porque é de ouro. Ó, a inchada tem 32 de durabilidade. Então, eu acho que quando chegar a 13, talvez ele avise. Eu não sei como que ele vai fazer pra avisar. Tá, eu acho que agora a qualquer momento já pode avisar. Vamos ver. Avisou. Começando a checa, eu acho que eu esqueci de instalar o datapack, gente. Pera aí. Agora eu botei o datapack, gente. E agora é só a gente arar lugares que não tiverem água perto. Vamos ver se tá funcionando agora, né? Opa, ó. Agora ele avisa. Daí ele dá um plim na tela. Legal. Tipo, ele não é uma coisa mais útil do mundo, mas não é uma juntinha, vai falar que não. E o outro datapack que a gente tá aqui no mapa é o datapack que vai fazer o título desse vídeo de hoje. Bom, pra quem não conhece o canal, eu já fiz outros vídeos sobre portal customizado. Eu tenho vários esquemas pra você fazer um portal customizado. Porém, hoje a gente vai usar de um artifício novo do Minecraft pra fazer um bagulho mais customizado ainda. Vai ser legal. E bom, como a gente vai fazer o nosso portal, eu acho que aqui... Oi, abelha, tudo bom? Seria... Ah, tá com a boquinha suja. Seria bom a gente dar uma arrumada na área, né? E porém, por falar em arrumar a área, a gente tem muitas coisas pra arrumar aqui, como vocês podem ver. Eu acho que eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou tirar essas três árvores aqui e eu vou dar uma limpada nesse chão todo. Ah, parece uma ideia boa. Então vamos lá. Se eu esperar as folhas caírem agora, esse aqui eu vou tirar também. Tá, enquanto as folhas vão saindo, vamos nos preparar pra fazer a estradinha daqui que eu falei pra você que eu ia fazer, lembram? Acho que foi no último vídeo que eu falei, né? Não dá pra conferir na minha memória não, gente. Minha memória é uma bagulha triste. Aqui está o sejolto que a gente havia feito, né? Deu 29 só? Deu pouco, deu pouco. E outro bloco que eu ia precisar é do granito, mas a gente tem pouco granito, né? Bom, se eu quiser fazer mais, tem como. Porém, eu vou precisar de orito com clarso. Ah, eu vou fazer, vai. Barulho quebrando a satisfatória, né? Pronto, deu pra fazer até que bastante, na real. Então eu vou prender um pouquinho de cerca de pinheiro. Vamos pegar um pouquinho desses grandes aqui. Vamos polir eles também pra ficar, pra dar um contrastezinho da hora. E cadê aquelas vinhas que a gente tinha? A gente gastou todas ou sobrou, será? Sobrou, sobrou. Só 11? E temos 11 pedras com vinha. Tá, pedra com vinha vai faltar. Eu vou passar lá na minha casa antiga e daí a gente pega mais vinha, então. Oi, Nether. Oi, bloco que o Enderman trouxe. Ah, e outra coisa que eu queria falar também é que, Manos, eu tô gostando de deixar nosso mapa bonito, tá legal? Tipo, eu tô conseguindo encaixar os projetos dos vídeos junto com construções legais. Eu acho que, tipo, vai chegar um ponto que nosso mapa vai tá bem da hora, tá ligado? E um bagulho que eu tava percebendo é que, tipo, daqui pra frente nós vai ter que começar a fazer uns bagulho mais tunado, umas farm aqui, uns bagulho arriscado. Vocês querem que eu faça um especial do episódio 20 fazendo MLG de 100 blocão ou 200? Ou o máximo que der? Eu acho que seria legal. Eu posso fazer se vocês quiserem. Só comentar aí, beleza? Enfim, vamos chegar lá que vai demorar um pouquinho agora. Pronto, tive até que passar a noite na nossa casinha antiga. Quem tá lembrado dela? Comentei pra eu saber. Enfim, chegamos aqui já. Agora só a gente começar a pegar as vinhas aqui, né? E eu vou falar pra vocês, gente. Pegar a vinha é um bagulho chato. Sério, eu tô cogitando em até fazer uma farm de vinha pra vocês noção. Só que daí eu não vou gravar, eu não vou fazer em vídeo. Se eu fizer, vai ser uma parte extra do vídeo. Porque eu acho que farm de vinha não vira um vídeo completo. Mas, cara, como é tão chato pegar vinha, eu tô quase fazendo uma farm. Olha pra vocês verem o nível. Ah, eu tenho uma notícia pra vocês. É, ainda não tá confirmado, tá bom? Mas se tudo der certo, é que... Eu geralmente não falo disso em vídeo, mas é que muitos de vocês perguntam mesmo. Então, eu acho que é uma hora boa pra falar. Se tudo der certo, talvez eu volto com as lives em definitivo. Perto do dia 2, 3, por aí. Mas daí, tipo, volta pra fazer todo dia. De segunda a sábado, tá ligado? Eu ainda não sei, mas quando eu tiver certeza, melhor aviso vocês. E a parte legal é que sempre teve um jogo que eu sempre que joguei em live com vocês. E que agora vai ser possível. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, pera aí. O meu cunhado, ele me deu esse controle aqui de Xbox. E daí ele pega aqui no computador. E dá pra gente jogar Minecraft Dungeons, que eu sempre que jogo em live. Só que eu não acho tão legal jogar no teclado e mouse. Ah, olha Glow Squid. Cara, eu acho que o spawn da Glow Squid devia ser mais saro, tá ligado? Se bem que eu acho que ela vai ter uns ataques de hipnose que a gente viu lá na Minecon, né? Mas por enquanto, vamos concordar que o Glow Squid tá uma bunda, né? Eita, tá quebrando, tá quebrando a minha tesoura, gente. Tá avisando aqui, ó. Não, mas eu vou deixar quebrar, tem problema não. Aí, deu, ó, deu bastante, vai. Deu um pack set, dois pack set, quer dizer. Ah, vai. Foi bom, foi bom. E foi quase o dia inteiro do Mine, né? Ah, não, tô no meio dia ainda. Tá, vamos pra casa e vamos continuar nossas coisas. Beleza, gente. Tamo aqui em outro dia, ó. Torquei de roupa. Olha que legal essa camisa aqui. Eu acho que ela tá legal. Daí, seguinte. Peguei lá as vinhas, né? Já fiz um pouquinho mais de tijolo. E agora é a hora de a gente começar a fazer estradinho, que eu havia falado com vocês, né? Eu acho que de momento, é bem mais fácil eu apenas ir derrubando toda a montanha de terra. E depois reconstruir o que eu achar necessário. Do que eu ficar tentando, tipo, alinhar a rua com isso. Então, vamos fazer nesse esquema mesmo. Vocês estão vendo que eu tô botando as flores no mesmo lugar. Por causa que eu acho que a geração de flor do bioma já é bem legal. Não tem muito por que mudar ela. Sei lá, tipo, não é à toa que eu vim morar nesse bioma, né? Pra ser sincero, pra mim, esse é um dos biomas mais lindos do Minecraft. Se não, o mais. Tá bom. Eu preciso saber o caminho que minha estrada vai fazer e pra onde. Ó, eu acho que a estrada pode vir daqui pra cá, pra cá e pra cá. Como eu vou fazer o portal do Nether, ele tem que ter um caminho pra lá também. Então, aqui pode ser, tipo, um centrinho, né? Eu tive uma ideia. E eu tive a minha primeira ideia de construção na minha vida. Eu... Não, na minha vida não, né? Mas, tipo... Gente, eu tô tendo... Eu tive uma ideia de construção. Legal, vamos dormir. Tive uma ideia. Expectativa. Fazer a ideia. Realidade. Vamos dormir. Na real, eu acho que não vou fazer o meio aqui, não. Acho que vou fazer um pouco mais pra cá. Tipo, vamos fazer uma contagem aqui, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom. Gente, é o seguinte. Fiz a marcação. Tá bem legal. Eu tô gostando. Porém, eu fiz uma pausa aqui por causa que eu quero fazer alguma ferramenta. Na real, nem é que eu quero fazer uma ferramenta em si. É que minha pá quebrou. E daí eu pensei o seguinte. Eu vou lá e vou fazer outra pá? Um monte de perniz de tempo? Não, eu vou fazer uma pá e eu vou encantar logo, né? Então, eu vim aqui pegar lápis lazuli. Eu tenho XP pra isso? Eu tenho XP pra isso. E eu vim tentar descobrir aonde eu botei minhas coisas de encantamento. Porque, tipo, em algum lugar aqui, tá a minha mesa de encantamento junto com os meus itens pra poder fazer ela. Porém, eu não sei onde eu guardei minha mesa de encantamento. Eu tenho muito baú e esqueci de organizar a maioria. Tipo, meio que eu guardei em algum momento minha mesa de encantamento, só que eu só não sei aonde, tá ligado? Eu vou olhar com mais calma em tudo. Por que tá aqui? Não sei. Bom, mas achamos. Tá, eu vou montar ela perto da farm de madeira lá. Porque é uma área que a gente ainda não tá fazendo nada. Durabilidade 2? Eficiência 2? Tá ótimo. Eu vou até deixar uma nota azul aqui de oferenda. Boa, temos uma pá legal agora. E, ó, eu marquei essa área aqui. Eu acho que tá boa. Essa área aqui, sim. Agora nós espera essa árvore cair. Vamos tirar essa aqui também. E daí, com o tempo, a gente vai abaixando o chão dessa área toda. Agora que nós já temos a marcação da nossa pracinha central, vamos continuar marcando aqui a estrada. E no final, a estrada vai ser mais... Que barulho é esse? Por quê? Bom, quando eles estiverem aqui, vamos aproveitar pra derrotar eles. Por causa que, como a gente não tá no Nether, o resto do zombie pigman vai ficar bravo com a gente. E temos a chance de dropar a cabeça dele. Enfim, a estrada vai ser esse design aqui. Porém, ela vai ficar muito seca se for assim. Então vai ter bordinha, vai ter coisa. Relaxa. Enfim, ó. Tá, eu acho que aqui já tá pegando uma base maneira, mas não vai ser hoje que a gente vai fazer isso daqui. Eu só queria deixar uma base pra gente ter uma noção de como fazer. O rolê é que hoje nós vamos fazer o portal customizado, que é o tema do vídeo. Então, vamos guardar tudo aqui no baú da continuação, que vai ser esse barril aqui. Daí no vídeo de amanhã, a gente busca mais blocos e faz uma timelapse da hora acabando aqui. Bom, por agora, a gente vai fazer o nosso esquema do portal que eu havia comentado com vocês. Então, o primeiro passo é conseguir obsidian. Temos água, agora a gente só tem que achar um rio de lava. Como a gente voltou pra geração padrão de mapas do Minecraft, tá bem mais fácil achar lava. Por causa que agora voltou a ter rio de lava nas cavernas. Então, eu acredito que se a gente fazer o bug da composteira uma vez, que a gente vai achar um riozão de lava. Aqui, ó. Uma composteira e uma única areia já vai dar. Na real, acho que dá pra fazer aqui mesmo, quer ver? Ah, então é por isso que nasce mob... Olha só, as partículas da Glow Squid, que legal a Glow Squid não andando lá. Ó, se colocar a distância de identidade dos emes, aparecem elas ali. Olha, é dois baú de Minecraft, olha que legal. Ó, uma mina abandonada ali, um pouco de ferro. Nossa, por essa eu não esperava de verdade. Enfim, eu, eu, eu acho que o Minecraft devia ser inteligente a ponto de não ficar spawnando mob lá embaixo quando nós tá aqui. Isso deve dar lag. Olha, pra lá tem vinha, não precisava ter ido em outro bioma buscar. Ó, o Enderman, mano, o Enderman nem tá aqui perto, ele tá estragando o mapa, mano. Marnito. Enfim, eu falei, falei, falei da lava, mas não tô movendo nenhum rio de lava. Às vezes é do bioma, então vamos lá no deserto, vai que lá a gente acha mais fácil. E bom, como nós vamos fazer um portal customizado hoje, a gente vai precisar de algumas obsidians, por causa que o portal se faz com obsidians. E como a gente vai fazer um portal diferente, a gente vai precisar de mais obsidians que o normal. Tipo, num portal normal, a gente pode precisar 10 ou 14. 10 se a gente for fazer um portal econômico e 14 se for fazer um portal completo. No nosso caso, eu acho que seria bom a gente ter pelo menos umas 30, só pra garantir, tá ligado? Vamos chegar perto aqui da, 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 da vilinha churumelo. A vilinha churumelo aqui, tá bom, gente? Não, não, melhor, essa, essa é a vila déjà vu. Essa é a vila déjà vu. Vamos chegar aqui na vila déjà vu. Opa! Mano, só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O aldeão tá trabalhando em mim. 9, 10 ali. Olha que legal! Achamos, achamos. Bem lá longe, vai ter um riozão de lava do lado de uma água. O negócio é, quantos blocos aqui será que isso tá? Ah, eu acho que eu vou lá, hein? Ô vagabundo, sai daqui. Esse pessoal da vila déjà vu não respeita, né? Mano, acho que vamos ter que deixar quieto aquele riozão de lava. Não se machuca. Fique em segurança, tá bom, molhotom? Bora. Tá, galera, pegamos 27 aqui. Porque se eu quebrar mais, tipo, quebrar aquela ali, a água não chega. Então, eu não tô afim de ficar tendo trabalho, correndo risco. E 27 vai ser mais do que o suficiente. Então, vamos pegar uma molhotom. Tá de noite. Vamos pra casa o quanto antes. Né, não, vila déjà vu? Acho que às vezes é esquema fazer uma reforma aqui na vila déjà vu, né? Agora que eu tô nessa vibe construtor, né? Ou não? Vamos pra casa. Então, gente, seguinte. Lembra que eu comentei com vocês hoje que a gente vai fazer um portal customizado? Digamos que a gente pode fazer um portal como a gente quiser. Basicamente é isso. Vou explicar pra vocês hoje, ó. Primeiro, vou fazer de um pistão. Aqui, ó. Dois pistões. Headstone. Aqui. Isso daqui. Aí, já vai dar. Bom, hoje nós estamos aqui no Minecraft 1.17 com uma simples, incrível habilidade de customizar portais à vontade. Daí você pergunta assim, Lajota, Lajota, como você vai fazer isso? Eu não sei. Eu vou mostrar pra vocês as possibilidades de portal que eu posso fazer e vocês vão me ajudar a escolher a que se encaixar melhor. Porque, assim, se vocês quiserem, eu posso fazer esse portal. Ou, se vocês acharem melhor, nós também podemos fazer um portal em L de Lajota, se vocês quiserem. Esse foi o pior L do universo, mas vocês entenderam, né? Bom, galera, pra quem não tá ligado, no Minecraft sempre existiu muitas maneiras de você fazer um portal customizado. Exemplo. Bom, todo mundo sabe. Eu tô aqui no mapa criativo, eu queria até mostrar pra vocês pra explicar melhor. Todo mundo sabe que o portal do Nether tem que ser desse tamanho aqui, né? Porém, às vezes a gente quer fazer um bagulho diferente. Quem sabe é um bagulho redondo. Aí, pra fazer um negócio, vamos supor, eu quero fazer um portal redondo. Eu quero que ele seja, tipo, três. Ó, vamos supor que eu quero fazer um portal redondo assim, no Minecraft. O negócio, pra fazer esse portal assim, ó, ele não acende. O que a gente sempre fez na vida foi fazer um portal assim, olha. Daí a gente espalhava a decoração em volta aqui, ó, pra disfarçar que a gente teve que colocar essas bordinhas aqui, ó. Ó, esse é o jeito antigo de se fazer um portal redondo no Minecraft, por exemplo. A gente sempre teve que fazer os portais, um portal gigante atrás e um portal cortado na frente. E daí de longe ele parece um portal redondo, mas na hora que você chega perto, você percebe que você tem que passar um pouquinho a mais pra entrar. Mas, como o Minecraft 1.17 é uma coisa incrível, a gente tem um datapack que permite a gente acender esses portais estranhos aqui, de forma natural. Então, a gente literalmente pode fazer portais customizados no Survivor. Bom, nas minhas séries antigas de Minecraft e Survivor, eu já fiz portais customizados. Eu fiz um portal que ele era, tipo, eu vou fazer com pedra pra não ter que ficar quebrando o vídeo por meia hora. Eu divido um portal assim, que era só um portal gigante atrás, mas dá pra fazer com o datapack. Dá pra fazer, se eu quiser, dá pra fazer um portal, tipo, sei lá. Dá pra fazer um portal assim, e dá pra fazer um portal em qualquer forma. Se eu quiser fazer um portal em formato de coração gigantesco, eu posso. Então, cara, eu, por enquanto, eu vou fazer esse portal aqui, porque ele é o portal MacLiquibate do universo, ele é muito legal. Porém, dá pra gente fazer qualquer formato de portal, qualquer construção. Então é o seguinte, eu quero que vocês comentem aqui no vídeo, que tipo de portal vocês querem que eu faça. Porque, eu não sei se nada vocês querem que eu faça, mas eu entrei numa vibe nova da minha vida. Eu nunca, nunca fui reconstruindo Minecraft. E por mais que eu pegue muita coisa na internet, porque eu não sei construir, eu tô querendo deixar o mapa bonito. Eu tô afim, tá ligado? Então, eu quero que vocês comentem aí ideias de portais que eu posso fazer pra deixar da hora o mapa. E daí, eu vou fazer lá atrás, mas vai construir aqui nesse bagulho da hora. Mano, e sem falar que esse portal aqui é o mais engraçado do universo. Eu vou fazer a thumbnail assim, cara, vai ficar muito legal. E sabe o que é o mais legal de tudo? Ele é realmente assim, eu acendi esse portal assim, mano. Isso que é o mais legal. Cadê? A gente tem que botar uma água aqui, ó. De novo pra vocês, ó. Tá, esse portal aqui, ó, não tem mais nenhuma obsidian. Eu vou acender aqui em cima até pra vocês verem. Será que dá? Não tem que ser aqui embaixo, né? Ó, vai ser genial. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso abrir essa porta e quando abrir... Não, eu posso fazer, sei lá, um portal no formato desse negócio aqui. Eu só não sei se dá pra fazer portal no chão. Eu acho que no chão não dá. É, no chão não dá, no chão não dá. Enfim, a gente literalmente pode fazer qualquer formato de portal. Eu tô bem animado com a ideia. Eu acho que dá pra fazer uma coisa bem legal. Exemplo, dá pra fazer um portal de caveira. Sabe aquele portal de espada que todo mundo faz? Dá pra fazer uma espada mais bonitinha. Dá pra fazer um portal de picareta. Dá pra fazer um portal de lajota. Dá pra fazer um portal com a minha cara. Calma aí, eu tive uma ideia, calma aí. Gente, funciona. Ó, eu tava queria testar lá pra fazer um portal com a minha cara. Tipo, tem algumas tegrinhas. Exemplo, eu não posso botar blocos diferentes dentro, senão ele não acende. Mas, funciona. Tipo, eu não vou saber fazer minha skin de cor aqui, assim. Mas, se eu fizer o meu cabelo aqui de boassa, dá pra eu real fazer um portal com a minha cara. Vocês acham que ia ficar legal um portal com a minha cara, mano? A ideia é boa, a ideia é boa. Mas, galera, é o seguinte, mano. Comenta aí qual portal que vocês querem que eu faça. Comenta no vídeo, que é muito importante. Deixa o gostei pra gente do mano na Jota. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Esse vídeo foi mais de curiosidade, de mostrar uma coisa da hora do Minecraft com os datapacks. Ou sim, como vocês ainda vão fazer com e sem datapack. Porém, a gente vai adequar ele no nosso mapa conforme o tempo. Então, é isso. Se você viu o vídeo até aqui, mano. Deixa o gostei. Se você sabia do datapack, comenta aí. Se você não sabia, comenta aí, deixa o gostei. Se você não sabia também, sei lá, deixa o gostei. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... E... Tchau.